Olha um lago congelado. Então gente, agora a gente está aqui na fronteira da Rússia. Logo ali atrás daqueles negócios ali, já é a Rússia. Então assim, a gente não pode chegar muito perto, a gente também não pode demorar muito aqui. Porque está meio tempo, a gente até já chegou a um limite até bem próximo. E agora a gente está aqui orando pela Rússia, declarando palavras proféticas para o país da Rússia. Agora os países bálticos se encontram um pouco amedrontados devido a questões políticas. E por isso assim que a gente não pode ficar muito tempo aqui. Não pode tirar foto, pode tirar foto, não pode filmar. E é por isso que eu estou aqui dentro do carro e não saio com as crianças. É isso. Nós estamos chegando aqui para jantar aqui numa casa. A gente só sabe comer, né? E aqui está bem mais frio, se isso é possível. Agora são três e meia, quatro horas da tarde e já está assim. Parece que são oito horas da tarde e já está aqui dentro do jantar. Aquelas salsinhas de vacas de novo. Nossa balada. As velinhas, as cezas. A árvore de Natal. E agora a gente vai jantar. Ainda bem que eles comem pouco. E a gente aqui agora está esperando. Na verdade a gente foi convidado. São quatro horas da tarde que eu falei para vocês, né? Então a gente vai estar jantando agora. A gente vai jantar. Agora nós estamos mais parte das sobremesas e fruta. Tigelas de fruta são bem ruins. Comer fruta e sobremesa, mais cebolinho. Biscoitinhos de gengibre feitos por eles. Bem biscoitos natalinhos mesmo. Olha, tem anjinho. E essa tortinha aqui que é tipo um bolinho de floresta negra. Tem muito comum esses bolinhos. E esse aqui parece maria mole com suspiro. Maria mole com suspiro, mais ácido que maria mole. Frutas, a uva. Isso aqui é um caqui. Peras. Uvas. Gente, finalmente está caindo neve do céu. Nevito! Olha! Está nevando! Está nevando! Jay, está nevando? Que legal! Larissa na neve! Neve, 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 neve! Neve! Só na luz que dá para ver melhor. Agora são... São que horas, mais ou menos? Oito horas? Seis horas da tarde. Seis horas da tarde. São duas horas da tarde no Brasil. Wow! E toma ali neve na cara! Não sei porquê, mas deram mais luzinha aqui para a gente agora. Não sei porquê, mas deram mais luzinha aqui para a gente agora. Não sei porquê, mas deram mais luzinha aqui. Não sei porquê, mas deram mais luzinha aqui. Não sei porquê, mas deram mais luzinha aqui para a gente agora. Se nem porquê, mas deram mais luzinha aqui para a gente agora. A gente está aqui agora numa cidade, hoje é dia 31 de dezembro, último dia do ano. E nós viemos aqui numa cidade próxima que a gente tava Mais ou menos uma hora de distância E aqui tem uma praça bem bonita Basicamente é um lugar assim As pessoas vêm também pra passar a virada do ano Só que a gente não vai passar aqui A gente só veio mesmo pra ver E olhar algumas coisas aqui só O que será que é isso? Na árvore Carinha ali tocando Essa musiquinha que vocês estão ouvindo Parece que são pedidos, né? Acho que são pedidos de Pro Papai Noel Que eu tô vendo alguns aqui desenhados de Papai Noel Bom, parece que no pé da árvore as crianças vêm colocar alguns pedidos Para Papai Noel Logo ali na frente É o shopping São três horas da tarde E já está aparecendo Que são quase oito horas Mas são apenas três horas Tá muito quente comparado aos outros dias Hoje é um dia bem quente Isso aqui é uma fonte A fonte do beijo A gente tem esses estudantes se beijando Eu tenho uma estátua Dessa A fonte hoje, lógico, está desligada Acho que ali é uma feirinha No meio dessa praça A gente está Meio que numa selva artificial Montada aqui E... E é como se fossem umas feirinhas Assim O que é que esse bicho está fazendo aqui? Já caiu Algumas comidas típicas Uns biscoitinhos Uns chás Ah, Joy Deixa eu filmar ela daqui assim Dois mosquitos Joy Eeey, Joy Está balançando, filha Olha pra cá, Joy Olha pra cá A toque tá Se fosse mais ou mais Perigosa da vida Hoje é o último dia do ano E a gente está aqui Jantando numa Uma casa, né Historiana, né Que eles estão servindo pra gente Sopa de abóbora Parece até que não é abóbora Porque é mais amarelinho, né Do que a nossa Salada Nós estamos aqui tentando Peraí Fazer fogos Para o nosso ano novo Agora no Brasil são oito horas A gente está entrando o primeiro que o Brasil Feliz ano novo, Vitor Vai até atrasar o nosso relógio Umas pessoas na rua parada Vendo os corpos A gente está aqui dentro da igreja mesmo A gente já chegou lá da casa daquele casal A gente decidiu ver os fogos daqui mesmo A gente não está num lugar mais especial Pra ver, né Um lugar importante da cidade Mas estamos numa cidadezinha pequenininha E tem bastante fogos Parece até que a gente está beirando um litoral Uma praia De tantos fogos bonitos Até que eles estão bem empolgados Soltando fogos Eu achei que ia ser menos Porque durante todo o dia Não parecia nem que era ano novo Nós estamos indo para Letonia Só que a gente decidiu Antes parar Nesse monte Um dos montes mais altos Que tem aqui É o mais alto Dos países bálticos E assim, não é um morrão Mas pro frio Que está fazendo Hoje não está tão frio Mas Pro frio que está fazendo Dá uma canseira Mas não é tão alto Comparado aos do Brasil Três Mais três horas Da tarde, quase quatro E está começando a chuver Pra caramba É chuva isso? Por que não está pingando a gente? Cabeza Pingou bem no meu olho Então, o que você falou? Acho que a gente vai tentar subir Lá em cima Mas como hoje é Primeiro de janeiro Pode ser que esteja fechado E aí a gente só fica por aqui mesmo Mas tem como subir até lá em cima Eles estão dali orando A gente está aqui debaixo Dessa proteção Porque está chovendo E está muito frio Nós estamos chegando A gente está chegando E aí Nós estamos chegando E aí E aí Nós estamos a E aí E aí Então, Inglês e metadista Virman Metadista E aí E aí E aí E aí E aí Tchau E aí Jail E aí Obrigado. Obrigado.